A população boliviana enfrenta uma grave falta de equipamentos básicos para controlar as chamas. Neste cenário devastador, estima-se que o fogo tenha destruído mais de 4 milhões de hectares de florestas e pastagens, além de causar a morte de milhares de animais silvestres. O governo boliviano declarou emergência nacional. Não há equipamentos. Estamos usando galhos e até chutando o fogo para tentar apagá-lo, afirmam os bombeiros impotentes diante da calamidade. Diante dessa situação dramática, comunicadores bolivianos e migrantes em São Paulo uniram esforços para arrecadar doações e apoiar os bombeiros bolivianos na luta contra o fogo que está devastando a Amazônia. As doações serão recebidas pelo CAMI, Centro de Apoio e Pastoral do Migrante. Todos os recursos arrecadados e enviados à Bolívia passarão por auditoria e a prestação de contas será publicada para a Comunidade Boliviana Imigrante em São Paulo. A campanha encerra no domingo, 15 de setembro de 2024. Sua ajuda é fundamental para salvar a Amazônia. Todo o mundo está chorando, a Amazônia está queimando Ai, ai, que dor Ai, ai, que horror Lá se vai assar a cura correndo dessa cantura e não vai mais voltar. Lá se vai ousa pintada, fugindo dessa queimada e não vai mais voltar. Lá se vai a macacada junto com a passarada pra nunca mais voltar. Pra nunca mais, nunca mais voltar.